Olá, pessoal! Estudaremos o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Resende, que se localiza no estado do Rio de Janeiro. Estudaremos, em parte, por se tratar de um conteúdo extenso. Faremos exercícios ao longo dos vídeos para estar fixando o conteúdo. Em breve, estarei disponibilizando para a venda o simulado, contendo questões autorais sobre essa temática, com gabarito comentado, no formato de e-book para leitura. Também irei disponibilizar combos promocionários contendo outras temáticas, como também a lei orgânica do município de Resende, beleza? Então, para você acompanhar todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de simulados para a venda, é importante que você se inscreva no canal e ative o sininho. Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar início ao nosso estudo sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Resende, falando sobre as disposições preliminares. Primeiramente, qual é a definição de servidor público? O que é servidor público? É a pessoa legalmente investida em cargo público. Ou seja, o servidor público, ele toma posse, ele assina o termo de posse e ele oficializa essa investidura em cargo público. Ele assume uma função pública, ele assume um cargo público. E o que é cargo público? São conjuntos de atribuições, deveres e responsabilidades cometidas legalmente a um servidor público. Como eu havia dito, um servidor público, ele tem ali atribuições, ele tem deveres e responsabilidades que são inerentes ao seu cargo. Então, uma vez que ele assume um cargo público, ele vai ter ali uma série de funções, né, que ele deve desempenhar enquanto servidor. Bom, são características de um cargo. Um cargo público, ele deve ser criado através de lei, criado por lei, com denominação própria. Então, cada cargo vai ter uma denominação. Por exemplo, um cargo de professor 1, um cargo de professor 2, um cargo de auxiliar de serviço geral, um cargo de administrador, um cargo de enfermeiro, de médico, enfim. Também vai ter um número certo naquele quadro de pessoal e será acessível a todos os brasileiros. Vamos falar agora de concurso. A nomeação para cargo que deve ser provida em caráter efetivo depende de habilitação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, respeitando a ordem de classificação dos candidatos aprovados e o prazo de sua validade. Então, você que está estudando para esse concurso, concurso de resende, você está prestando um concurso de provas ou de provas e títulos, a depender do seu cargo, e uma vez aprovado, você estará habilitado para poder assumir um cargo público. Caso você seja classificado, ou seja, você fique dentro do número de vagas, você será nomeado, você irá assinar o termo de posse e irá assumir um cargo público. Então, a convocação daqueles aprovados vai depender da ordem de classificação. Então, se você ficou nas cabeças dos primeiros colocados, você vai ser, possivelmente, você será os primeiros. Você para a parte da primeira leva ali que será chamada. Se você ficou classificado mais lá no final do número de vagas, você, de repente, vai demorar um pouco mais para te chamar. O fato é, se você for classificado, você tem que ser nomeado. Agora, você foi aprovado, mas você não ficou dentro do número de vagas. Não existe essa obrigatoriedade de convocação, tá? Mas você pode ser chamado, mas não é obrigatório. As normas gerais para a realização do concurso e para a convocação e indicação dos candidatos serão estabelecidas em edital, que será publicado no boletim oficial do município e em jornal diário de grande circulação. Então, todas as normas envolvendo aquele concurso público, todas as regras do concurso, elas serão divulgadas e serão estabelecidas em um edital próprio para isso. Por isso, a importância de se ler o edital. Muita gente tenta o concurso e não lê o edital. Pelo menos, faça aquela leitura dinâmica, né? Vai nos pontos certos em relação ao cronograma, conteúdo programático, a questão de classificação. Tudo isso é muito importante. E essas informações, o edital, será publicado no boletim oficial do município e também nos normais diários de grande circulação. Bom, o prazo máximo de validade dos concursos será de até dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, desde que antes do término de sua validade e por uma única vez, tá? Então, o prazo, normalmente o prazo de um concurso público são de dois anos mesmo, tá? Então, aqui não foge a regra. São dois anos, pode ser prorrogado por mais dois, né? Por igual período, totalizando quatro anos, né? Mas essa prorrogação tem que ser solicitada antes do término da sua validade e por uma única vez. Vamos fazer uma questão, questão da banca IBDO recente, acabou de sair do forno. Eu consegui essa questão da prova de Silva Jardim, de 2024, né? Acabou de acontecer. E adaptei para o concurso de vocês, de Rezende. Eu irei disponibilizar para a venda em breve um simulado, contendo questões autorais, com gabarito comentado, nesse formato. Questões parecidas como essa, mas são questões autorais. Eu que vou elaborar, tá? E no formato de e-book, disponível para leitura. Assim como como promocional, contendo também a lei orgânica do município de Rezende, que eu também estou disponibilizando os vídeos aqui no canal gratuitamente. Quando esses simulados estiverem disponíveis, né? Estiverem disponíveis para a venda, eu irei colocá-los, colocar os links na descrição deste vídeo. Sobre a luz do Estatuto dos Funcionários Públicos de Rezende, acerca do tema concurso público, são feitas as seguintes afirmativas. Número 1, o concurso será exclusivamente provas e títulos, sendo realizado em uma única etapa, conforme eu disponho a lei. Gente, vai depender do cargo, pode ser só de provas, pode ser também de provas e títulos, não é exclusivo de provas e títulos, tá? E também pode ter mais de uma etapa. Então, a número 1 está errada. 2, o concurso público terá validade de um ano, podendo ser prorrogado duas vezes por igual período. Na verdade, o concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Pode ser prorrogado por mais dois anos, totalizando quatro, né? Antes de findar a validade, ele pode solicitar essa prorrogação, tá? Não é por um ano, não. São por dois anos, podendo ser prorrogado por uma única vez por igual período. Então, a 2 está errada também. 3, o prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixadas em edital, publicadas no boletim ou jornal oficial do município. Perfeito, a 3 está correta. É a única correta, né? Então, apenas a afirmativa 3 está correta e a nossa resposta é a letra C. Vamos falar agora das formas de preenchimento de um cargo público. Provimentos, cargos públicos serão providos de que forma? Serão preenchidos de que forma? Por nomeação, progressão, promoção, reintegração, aproveitamento, reversão e recondução. São as formas citadas por este estatuto. O que é nomeação? É aquela situação em que você prestou um concurso público e aí você foi convocado, você foi nomeado para poder assumir aquele cargo. Você vai passar por uma perícia médica, né? Você vai ter que comprovar os documentos, enfim. E você irá assinar o termo de posse. Então, nomeação é isso. Ela vai acontecer em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado, de provimento efetivo ou de carreira, ou em comissão para cargos de confiança, de livre nomeação e exoneração. Então percebam, uma pessoa pode ser nomeada para assumir um cargo comissionado, que é aquele cargo de livre nomeação e exoneração. Ela assumiu aquele cargo, mas ela pode deixar aquele cargo vago a qualquer momento. Não gera estabilidade, diferente do cargo efetivo que gera estabilidade. Falando agora da progressão. A progressão é a passagem do servidor, do seu padrão de vencimento para outro, mas esse outro tem que ser imediatamente superior, né? Ele tem que ascender, ele não pode retroceder. Dentro da faixa do cargo a que ele pertence. Então ele sobe, ele vai para... Ele assumiu um outro padrão de vencimento, ou seja, ele vai ganhar mais, né? E ir respeitando ali a faixa do cargo que ele pertence. Esses padrões de vencimento estão estabelecidos nos planos de cargo e carreira dos servidores. E essa progressão por tempo de serviço, ela acontece de forma automática. O servidor não precisa ir até a repartição pública, até a secretaria a qual ele pertence e solicitar essa progressão. Na medida que ele vai... Na medida que vai passando o tempo, ele vai tendo essa progressão acontecendo automaticamente. A promoção é a elevação do servidor à classe imediatamente superior àquela que ele pertence. Tem que ser na mesma carreira. E os critérios utilizados são de merecimento e antiguidade. E sempre, né? Claro, respeitando ali a lei e também vai depender de existência de vaga. Então, é aquela ideia. O que você foi promovido, ou seja, é uma coisa boa, né? Você foi promovido significa que você ascendeu, você elevou-se, o servidor passou por uma classe imediatamente superior. Claro que ele vai receber mais por isso, mas tem que ser na mesma carreira. E pra isso, vão ser aqueles critérios, vão ser considerados critérios de merecimento e antiguidade. Merecimento, porque ele tá ali sendo eficiente no serviço, enfim. E antiguidade pelo tempo de serviço. A reintegração, ela decorre de decisão judicial transitada e julgada. E é quando o servidor, ele volta, ele tem o reingresso do serviço público. Ele tem o ressarcimento de todos os prejuízos decorrentes do seu afastamento. O que aconteceu? Aquele servidor, ele foi demitido. Ele passou por todo aquele trâmite, né, de... Teve um PAD, foi instalado um PAD, né, que é um processo de administrativa disciplinar pra poder investigar aquela situação e ele foi demitido. Só que os motivos que levaram à demissão daquele servidor foram considerados insubsistentes, insuficientes, inválidos. Então, aquele servidor, ele foi prejudicado, ele foi injustiçado. Daí, ele volta ao serviço público e ele vai ter todo ali o ressarcimento de todos os prejuízos decorrentes daquele afastamento. A reintegração, ela será feita no cargo que ele ocupava antes. Caso aquele cargo não exista mais, ou ele foi transformado, vai ser naquele cargo resultante da sua transformação. Sempre com a remuneração e função equivalentes. E respeitando a sua habilitação profissional também. Ele não pode sair de um cargo de professor e assumir um cargo de secretaria, por exemplo, tá? Tem que ser um cargo compatível. Agora, o que acontece com o servidor que estava ocupando aquele cargo que foi deixado vago, né, por esse que foi demitido? O servidor que teve ali a sua demissão considerada, né, inválida, insubsistente, ele tem que reassumir o seu cargo. Aquele que estava ocupando o cargo, ele vai ser reconduzido para o cargo que ele ocupava antes. E não vai ter direito à indenização. Quem terá direito à indenização será aquele que foi prejudicado, né, por conta da demissão. O aproveitamento e o retorno do servidor em disponibilidade ao exercício do cargo público é aquele servidor que ficou ali disponível porque o cargo dele foi considerado, foi extinto, deixou de existir, né, então ele vai ficar ali disponível, fica ali parado esperando alguém, esperando o serviço público, esperando a administração pública aproveitá-lo e um cargo. Esse aproveitamento acontecerá a pedido ou ex-ofício, né, de ofício, né, a critério da própria administração pública. Vai depender também de comprovação da capacidade física e mental de acordo com perícia médica, de acordo com inspeção médica. Se por acaso o laudo médico não for favorável ao retorno daquele servidor, um novo exame vai acontecer em outro momento, no mínimo 90 dias depois. Bom, se for provada a incapacidade desse servidor, ele será aposentado, tá, e não tem jeito de ele ser aposentado, ressalvado a hipótese de readaptação. Se tem como readaptá-lo, colocar ele numa função compatível, né, e que seja condizente com as suas limitações físicas ou mentais, aí você readapta esse servidor. Agora, se não for possível nem a readaptação, aí nesse caso ele será aposentado. A reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado no serviço público após verificação, em processo, de que dos motivos, né, que levaram à aposentadoria, eles foram considerados inconsistentes, insuficientes. Então, não faz sentido manter esse servidor aposentado, então ele volta, ele retorna às suas atividades normais. E aí, quando ele retorna, nós damos o nome desse provimento de reversão. A reversão acontecerá a pedido ou de ofício, né, a pedido, o próprio servidor deseja isso, tem interesse nisso, ou de ofício a critério da administração pública. É claro que a reversão vai depender de prova de capacidade física e mental verificada em exame médico, em perícia médica. Além disso, a reversão acontecerá no mesmo cargo, no cargo resultante de sua transformação. Aqui é dito que não poderá reverter a atividade o servidor aposentado que completar 70 anos de idade. Essa idade era a idade da aposentadoria compulsória antigamente. Hoje, com a reforma da Previdência, a aposentadoria compulsória acontece aos 75 anos de idade. Aí, gente, muitos me perguntam, o que fazer então? Considerar o que está no estatuto ou considerar o que está atualizado, né? Então, atenção ao comando da questão e atenção também ao perfil da sua banca. Se for uma banca séria, a banca não vai colocar uma informação desatualizada, tá? Mas se aparecer de acordo com o estatuto do servidor público, é cabível você colocar, sim, 70 anos mesmo sendo uma informação desatualizada. Mas também cabe aqui um recurso, porque se você entrar e considerar a reforma da Previdência, isso aqui vai estar errado. Então, uma banca séria é uma banca atualizada, é uma banca que não vai colocar uma informação desatualizada, porque ela sabe que isso vai dar problema para ela, porque isso vai gerar recurso. Tem mais uma informação interessante aqui, que o servidor revertido, a pedido, né? Ele solicitou, ele não poderá ser novamente aposentado em maior remuneração antes de decorrido 5 anos de reversão, salvo sobreviver a moléstia que incapacite para o serviço público. Então, se ele pediu, né, o retorno após a aposentadoria, ele tem que esperar pelo menos 5 anos para poder solicitar essa aposentadoria em maior remuneração novamente, a não ser que ele acabe tendo ali uma moléstia, uma doença que incapacite para o serviço público. E a recondução, como eu já tinha falado para vocês, é quando o servidor estável, ele retorna ao cargo anteriormente ocupado por conta de... Aí tem duas situações aqui. Tem a situação de inabilitação no estágio probatório relativa a outro cargo, ele foi considerado reprovado, vamos colocar assim entre aspas, né? Reprovado no estágio probatório relativa a um outro cargo, aí ele é reconduzido ao cargo anterior, ou por conta da reintegração do anterior ocupante, aquela situação do servidor que foi demitido injustamente, ele volta, aí que estava ocupando o seu cargo vai ser reconduzido ao cargo anterior. Vamos fazer mais uma questão, questão também adaptada, questão de 2021 da Banca IBDO, que diz o seguinte. Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do Município, de Resende, analise alternativas abaixo e marque a incorreta. Então, vamos analisar cada alternativa. Letra A. O servidor é pessoa legalmente investida em cargo público? Sim, nós vimos isso logo no início, lá nas disposições para liminares, que o servidor é a pessoa que investe em cargo público de forma legal. Portanto, a A está correta. Letra B. Cargo, conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor? Sim, perfeito. Cargo público são conjuntos de deveres, atribuições, responsabilidades que são direcionadas a um servidor. Letra C. As funções públicas acessíveis a todos os brasileiros são criadas por resoluções, com denominação própria e vencimentos pagos pelos cofres públicos para aprovimento em caráter efetivo ou em comissão. Na verdade, o termo mais adequado aqui seria os cargos públicos, né? São acessíveis a todos os brasileiros e eles não são criados por resoluções, tá? Eles são criados através de lei. Possui, sim, denominação própria, vencimento pago pelos cofres públicos, pode acontecer em caráter efetivo ou comissionado. Mas está errado aqui, né? Porque, na verdade, o termo mais apropriado é cargo público aqui e também porque não é criado por resolução e sim criado por lei. E letra D. Todas as alternativas estão incorretas? Não, né? Apenas a letra C. Logo, a C é a nossa resposta. E quais são os requisitos para investir em cargo público? Tem que ser brasileiro, nato ou naturalizado. No caso de nacionalidade portuguesa, tem que estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo e direitos políticos. Também ter completado 18 anos de idade, né? Ter 18 anos completos no momento ali que ele vai apresentar os documentos, né? Da sua nomeação ali que ele apresenta os documentos para poder tomar posse posteriormente. Tem que estar em pleno gozo dos direitos políticos, né? Exercendo seus direitos políticos, direito ao sufragio universal, pleno direito ao voto, voto direto, secreto. Também quitação com as obrigações militares e eleitorais. No caso de homem, né? Do sexo masculino, as obrigações militares, né? E as obrigações eleitorais para todos. Ter aptidão física e mental para poder assumir aquele cargo. Tem que passar por uma perícia médica para isso. Possuir aptidão para o exercício da função. Também ter se habilitado previamente em concurso público, ou seja, ter prestado concurso público e ter sido aprovado. E ter atendido as condições especiais prescritas em lei, decreto ou regulamento. Bom, as pessoas que possuem algum tipo de deficiência, a essas pessoas são reservadas 5% das vagas oferecidas no concurso público. E essas vagas, elas devem ter ali atribuições compatíveis com a deficiência que essas pessoas possuem. Além disso, o provimento de cargos públicos é de competência privativa do prefeito municipal. Então, apenas o prefeito tem a competência de prover os cargos públicos do município. Lembrando que a competência privativa é aquela que é designada para um ente federativo. Nesse caso aqui, foi designada para o poder executivo, para o prefeito. Mas ele pode delegar, caso seja necessário. A competência exclusiva, não. Ela não é delegável. Bom, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, aquele cargo que gera estabilidade, ficará sujeito a estágio probatório durante os 3 primeiros anos ininterruptos, sem parar, de efetivo exercício. Nesses 3 primeiros anos, serão avaliados alguns requisitos para que esse servidor lhe atinja a tão desejada estabilidade do serviço público. Que requisitos são esses? Conhecimento do trabalho e da organização. Qualidade do seu serviço, nos serviços prestados. Responsabilidade, ter um bom relacionamento. Criatividade, iniciativa. Ter interesse em aprender cada vez mais, se aperfeiçoar. Assiduidade, comparecer ao serviço, ser assido, não ficar faltando. Disciplina, cursos e treinamento, se atualizar, se aperfeiçoar. E pontualidade, chegar na hora, não sair antes. É isso. As chefias imediatas dos servidores sujeitos a estágio probatório, durante esses 3 primeiros anos, 6 meses antes de terminar o estágio probatório do servidor, tem que informar, de forma reservada, ao secretário ou autoridade equivalente, a que está subordinado, sobre os requisitos previstos neste artigo, né? Que após sua ratificação ou não, encaminhará a comissão do pessoal competente, né? Às informações, conforme padronização discriminada no boletim de avaliação de desempenho. A chefia imediata do servidor, que está em estágio probatório, vai sempre avaliar esse servidor, né? Vai emitir um boletim de avaliação de desempenho, para poder dizer se ele está atendendo aos requisitos, né? Enfim, então ela tem que mandar, as chefias que são imediatas e servidores, tem que mandar essa avaliação 6 meses antes de finalizar o estágio probatório do servidor. Tem que mandar isso, enviar isso para quem? Para o secretário ou a autoridade equivalente ali, a qual ele está subordinado. Daí, essa comissão competente, ela vai elaborar um parecer por escrito, opinando sobre o merecimento do estágio em relação a cada um dos requisitos. E vai concluir ali, sendo a favor ou contra a confirmação do servidor, né? Se ele foi aprovado ou não. Desse parecer, se contrário à confirmação, se ele foi, digamos assim, reprovado, será dado vista ao estagiário pelo prazo de 10 dias, improrrogáveis para que ele se defenda. Então, se ele for reprovado, ele tem direito à defesa, né? Então, ele vai ter direito a ter vista ao parecer, né? E elaborar uma defesa pelo prazo de 10 dias. Vamos falar agora das vacâncias dos cargos. Se o provimento preencher um cargo público, vacância tornar um cargo público vago. Pode acontecer via exoneração, demissão, promoção, posse em outro cargo inacumulável, aposentadoria ou falecimento. Bom, a exoneração, ela pode acontecer a pedido de ofício. Bom, a exoneração é pedido ao próprio servidor, ele pede, ele não quer mais ficar no serviço público, ele quer sair daquele cargo ali, ele exonera, ele tem direito à exoneração. De ofício é quando for a critério da administração pública. Quando é que vai acontecer a exoneração de ofício? Quando tratar-se de cargo em comissão, que é aquele cargo de confiança, de livre nomeação e exoneração, que não gera estabilidade. Quando o servidor não entrar em exercício no prazo legal, o servidor, ele toma posse, ele tem um tempo para poder entrar em exercício. Se ele não entrar em exercício no tempo, no prazo estabelecido, ele será exonerado de ofício. Quando não satisfeito as condições do estágio probatório, ele foi reprovado em estágio probatório, ele será exonerado de ofício. Não é demitido, ele será exonerado. E nos demais casos previstos nesse estatuto. A demissão é uma forma de punição, tá? Então, para um servidor ser demitido, ele tem que ter passado por um processo transitário em julgado, tem que ter passado por um PAD, instaurado um PAD, com um processo administrativo disciplinar para poder averiguar, com poder de investigação, para poder verificar essa situação. Tem todo um trâmite, não é simples uma demissão de serviço público. A gente vai ver melhor a demissão na parte das penas disciplinárias, que é mais para o final do nosso estudo, tá? Então, eu não vou ficar muito presa a isso. Aqui, o que eu quero que vocês saibam é que demissão é uma forma de vacância e também uma forma de punição. A promoção também é uma forma de vacância e também é de provimento. Nós vimos, né, que também é de provimento. Por que as duas coisas ao mesmo tempo? Porque quando o servidor, ele passa por uma classe imediatamente superior, ele deixa aquela classe vaga, aquela anterior vaga. Ele ocupa uma classe que é imediatamente superior e deixa a vaga à classe inferior, né? Então, por isso que as duas coisas ao mesmo tempo. Após, sim, outro cargo inacumulável, por que é uma forma de vacância? Se o cargo fosse acumulável, você podia manter os dois, desde que houvesse compatibilidade de horário, enfim. Mas como o cargo é inacumulável, você tem que abrir mão de um. Então, por isso, você é uma forma de vacância, porque você vai abrir mão de um, vai gerar um cargo, vai gerar vacância em um cargo. A aposentadoria, você se torna o servidor inativo, né? Você não está mais na ativa, então você vai deixar aquele cargo ali vago. E o falecimento, né, auto-explicativo. Vamos falar da posse. A posse é o ato que investe o cidadão em cargo público. É quando ele se compromete ali com as responsabilidades do seu cargo. Ele oficializa isso, então ele assina o termo de posse. A posse deverá acontecer no prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias, tá? Esse é o prazo, mas é prorrogado. Não haverá posse nos casos de promoção, reintegração e designação para desempenho de função gratificado. Então, nessas situações, não tem por que ter posse, tá? Promoção já está no serviço público, ele só foi ocupando ali uma classe imediatamente superior. Reintegração já estava também, ele foi demitido de forma injusta, mas ele volta. E designação para um desempenho de função gratificada, que é uma função de confiança, que ele vai receber um pouco mais por isso. Então, nessas situações, não cabe posse. São competentes para dar posse o prefeito municipal, que é o chefe do poder executivo, o secretário municipal de administração e os responsáveis pelas autarquias e fundações municipais, que fazem parte da administração pública indireta. E exercício? É o efetivo desempenho dos deveres e das atribuições do cargo público. Exercício é você colocar a mão na massa, você de fato começar a trabalhar. Quando é que você entra em exercício? Você toma posse, você tem 30 dias para entrar em exercício, tá? Então, o exercício terá início no prazo de 30 dias, a contar da data da posse. No caso da reintegração, reversão ou designação para desempenho de função gratificada, nesse caso, vai contar esses 30 dias a partir da data da publicação oficial desses atos. Mas, nos demais casos, é a contar a partir da data da posse. Tem uma coisa importante aqui. Esse prazo de 30 dias, ele pode ser prorrogado por mais 10 dias, desde que o interessado, ele requeira isso mediante ato de autoridade competente para dar exercício, tá? Então, o prazo de 30 dias, mas pode ser prorrogado por mais 10 dias, caso haja ali o requerimento do interessado. Mas uma coisa importante, que é dito no artigo 51, é que não poderá o servidor ausentar-se do município para estudo ou missão de qualquer natureza, com ônus para os cofres públicos, por prazo superior a 10 dias, sem que haja autorização ou designação expressa do prefeito. Então, a regra é, o servidor não pode ser ausentado do município por mais de 10 dias, por prazo superior a 10 dias, para estudo ou missão, desde que a carrete, né, em ônus para os cofres públicos. E também, desde que não haja autorização do prefeito. Se houver autorização do prefeito, é permitido. Tem mais uma informação que é dita aqui nesse estatuto, que o servidor estável, ele pode ser cedido para um outro órgão, cedido a ser emprestado para um outro órgão, por 4 anos, renovado esse período, mediante solicitação do mesmo órgão, pelo prazo máximo de 4 anos. Aí, findou esse prazo, ele tem que voltar ao seu cargo, obrigatoriamente, não tendo direito a outra sessão. Também será afastado do exercício, até a decisão final passada, em julgado, o servidor que for preso preventivamente, em flagrante, ou ainda condenado por crime inafiançável. Então, durante esse período, ele fica afastado do exercício, até a decisão final. Vamos fazer a última questão desse vídeo, a questão também da Banco IBDO, de 2024, super recente essa questão, adaptei para o concurso de vocês, de resende, para estar finalizando esse vídeo. Se você gostou, se você gostou e quer outros vídeos como esse, quer que eu dê continuidade à playlist, é fundamental, que você dê engajamento, que você curta, comente, compartilhe com seus amigos concurseiros, para que eu tenha um retorno, e entenda que faz sentido eu continuar nessa playlist, assim como também para eu produzir os simulados para a venda. Então, vamos à nossa última questão desse vídeo, que diz o seguinte, Segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Resende, a investidura em cargo público ocorrerá com letra A, o exercício, letra B, a nomeação, letra C, a aprovação em concurso público, ou letra D, a posse. Bom, a gente investe-se em cargo público quando você assina o termo de posse, portanto, a letra D é a nossa resposta, é quando você se compromete com as atribuições do seu cargo, inerência ao seu cargo. Fala, pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like também, um comentário. Aproveita que está por aqui e explorar outros conteúdos do canal que podem estar reforçando os seus estudos. Aqui no canal tem diversas playlists, tem playlists com simulados de português, de diferentes bancas organizadoras, tem playlists de noções de administração pública, tem playlists para a galera de educação, simulados para áreas de educação, de conhecimentos pedagógicos. Também tem playlists aqui de legislação educacional, tem playlists de legislação ambiental para a galera do meio ambiente, tem diversas playlists aqui, explore maratone para o seu concurso. Bom, é isso, bons estudos, e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau.